Oi galera galera com o pop também e mais um porém com gráficos também hoje eu acho que eu acho que eu acho que eu não vou dar os gráficos, ou seja, eu também vou dar o play Tá carregando, o like é carregando tá gente, carregando, tô dormindo aqui, hoje eu fui passear do clube dos bancários clube clube né clube clube né clube clube né clube a a equipe já apareceu a ciência que a fábrica mente realmente realmente a bunda abandonada um dia depois você não se retorna e volta lá pra ver o que aconteceu então eu pensei que a equipe desapareceu 10 anos atrás e nós estamos aqui encontrei a flor mas vamos usar a flor e a gente tá bugado que nós encontramos a flor contra a flor o bora já foi e tem esse que tu de roda que eu sou mais travado a gente uma fita Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Verde, amarelo, azul, vermelho. Aqui. Verde. Amarelo. Azul. Nossa, eu não sei se ia ficar. Mano, aqui eu não passei. Mano, eu não vou ficar ali. Não. Mano, eu não sei se ela está ali essa merda. Mano, vai causar a mão a vermelha que vai se fatalizar. Não, eu não vou ficar com a estrutura bugueada. Vamos lá. Ficou gravado. Desse mapa aqui. Mano, mas... Não sei se ela está aqui. Mano, eu acho que ela está errado. Rápido. E aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei se consegui deixar nem... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se abriu, né? Tá bom. Vamos lá. É a pogueira, mano. Agora foi isso, o jogo. Ah, mano. Estou ligando a senhora. Eu não vou falar que eu acho que é. Então, olha que longso. Deitado. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Eu vou virar e aí. O que é que eu não posso passar para você? Mano, você está ligado. O que é que eu estou indo? Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado a ligado. Estou ligado. Estou ligado. A gente quer levar o susto do rosto. A gente quer levar o susto. 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 Até o próximo vídeo.